Música O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Washington Luiz, acompanhou nesta segunda-feira a posse do novo secretário de Segurança Pública de Alagoas. O coronel Lima Júnior assume a pasta no lugar de Alfredo Gaspar de Mendonça, que comandou a defesa social pelos últimos 14 meses. Visivelmente emocionado, Alfredo Gaspar de Mendonça afirma que a redução de inúmeros índices de violência em Alagoas demonstra que a missão foi cumprida. Ao final desta jornada de 14 meses, nós podemos entregar à sociedade alagoana 474 vidas salvas. Isso é, para mim, um motivo de muito orgulho. Carregarei isso para sempre como o maior diploma que recebi, salvar vidas. O novo secretário pertencia à antiga equipe da defesa social, como comandante-geral da Polícia Militar. O coronel Lima Júnior afirma que o trabalho que estava sendo desenvolvido terá continuidade na sua gestão. O plano é manter o que nós viemos fazendo. A minha escolha é uma prova material que o governador Renan Filho quer permanecer com a política de segurança pública que vinha sendo aplicada pelo doutor Alfredo. E isso nós iremos manter sempre com o objetivo de reduzir esses índices. O presidente Washington Luiz Damasceno Freitas e o governador do estado Renan Filho destacaram a importância da integração entre os poderes para fortalecer o combate à violência. Nós atuamos em parceria, até porque a Constituição Federal preconiza que os poderes são independentes, mas devem agir harmonicamente. E a atuação do judiciário tem muito a ver com a questão da segurança pública. Aqui em Alagoas os índices estão sendo reduzidos e nós temos contribuído e vamos continuar contribuindo para que cada vez mais esses índices sejam diminuídos aqui no estado de Alagoas. A gente vai manter a estratégia, a integração das polícias, a união com outros poderes, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com o GECOC, que é o grupo de combate à corrupção em Alagoas, de maneira que todo mundo reunido, a sociedade acreditando, a imprensa também, a gente tem condição de manter a redução da violência em Alagoas. E esse é o ponto principal, manter a estratégia para continuar colhendo resultados.